Só fala uma coisa, hein? É hoje. Dia de quê? Contrato grátis. Mano, já tô esperando isso aqui há um tempo e finalmente chegou o dia. Então, vem comigo, vamos em plano de jogo. É que tá montada, pronta pra adicionar um novo jogador. Vem comigo porque hoje tem pênalti grátis. Quer dizer, todo dia é grátis. Mas hoje tem um contrato aleatório, filho. Vem comigo e vamos contratar agora. Mas antes, não esquece. Assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Mano, deixa aquele like num monstro, beleza? É isso. Vem comigo porque, cara, é o momento. Vamos em jogo diário e contrato aleatório, filhão. Temos aqui um chute. Cara, a gente sempre bate no canto lá em cima, filho. Espera fechar o círculo. Ah, não botei tão alto. Mas o goleiro pulou do outro lado, filho. Então, a gente fez. Agora é só chutar a gol. Agora? Uhul! Espaço do gol alcançado. Aqui está seu prêmio da volta. Continue jogando o jogo diário para ganhar mais prêmio. Qual vai ser? Ó, a gente tá em qual volta? Acho que é na volta 21. Beleza. A gente vai ganhar o que na volta 21? 100 moedas e fute, ó. 100 moedas. Lá é mais embaixo, mais 100. É isso, filho. Tem quantas voltas? No total é 32 voltas. Beleza. Vamos receber. Opa, show de bola. Agora sim, o momento de contratar. Vamos aqui em jogadores especiais. Temos aliás, duas boxes que a gente nem mexe. Mano, três boxes de épico que a gente nem foi atrás. E nem vai, cara. Porque não me interessa. Mas é isso. O que me interessa tá aqui, filhão. Temos aqui ver tudo. E tem três jogadores disponíveis. Tem um épico e dois destaques. O que a gente quer? Quem? Mano, a gente quer o épico, mano. Então, é isso. O nome do cara é Yuxeri. Acho que é esse o nome dele, filho. Yuxeri. 1,72, 19 anos. Canyotinho. Orquestrador. Se a gente pegar, a gente vai jogar com ele de MLG, meio atacante. Além dele, tem Salernoglu, que tem uma curva absurda. Mano, o Salernoglu é brabo. E Savic. Só que a gente quer mesmo é o épico, mano. Então, contar com a sorte, a gente tem um pouco mais de 33% de chance de tirar ele. Konami. Que os deuses do e-futebol. Mano. Não, cara. Calma. É não. Vi a camisa vermelha, a gente tirou o pior. Savic, mano. Nossa, não foi dessa vez. Caramba. Abri a box. Não veio colorida, quer dizer, não veio amarela. Eu já falei. Nossa, ferrou foi tudo. 1,87, 32 anos. Perna direita, 1. Destruidor. Quer saber? Vamos evoluir. Vamos jogar uma partidinha com ele. Nossa, o cara é muito lento, mano. Data de contratação. O que a gente vai fazer? Vamos doutrinar sabedoria. Pegar ali sabedoria de alguém. No caso, a gente vai usar um desses carinhas aqui mesmo. Então, é isso. Avança. Pontos de progresso no automático. 94 de over. Tá aí as habilidades. Deixa eu confirmar aqui. A gente vê ele dentro da equipe, tranquilo? 94 de over. Vai entrar no lugar de quem? Mano, vai entrar aqui no lugar do Roberto Carlos. Belezinha. Vai entrar... Ele é destruído hoje o jogado. Então, vai entrar aqui. 98 de over. Beleza? Ó, 1,87, 32 anos. O destruidor. Beleza? Cabeçada de 88. As habilidades de defesa dele é muito boa. Não dá de reclamar. Desarme, 92. Mas o resto... Agressividade, 99. Dedicação defensiva, 98. Talento defensivo, 98. É uma cartinha, no mínimo, interessante. Mano, muito interessante. Interceptação, bloqueio, carrinho. Superioridade aérea. Afastamento acrobático. Liderança. Marcação individual. Mano, é uma cartinha a se pensar, filho. Então, vamos jogar uma partidinha. Temos adversário na área FC. Tô ali na terceira divisão. Tô subindo ele em busca da segunda onda. A gente tá jogando apenas em vídeo. Cara, vamos lá. Vamos testar essa cartinha. O time do meu adversário joga numa 4-1-1-4. Eu já fiz um vídeo com essa formação. É, mano. É ataque, filho. É ataque. Temos aqui. São El Eto. Belezinha? Cara, ó. Sabit. Vai dar aquele passe ali, ó. Vamos ver como é que vai ser essa partidinha. Beleza. Nossa. O cara do meu torno nem conhecia, filho. Costa curta. Ó, Sabit. Beleza. Mano, tá aí. Primeiro bot. Primeiro bot. Carrega. Ah, podre, mano. Eu tô naquela. Ah, não tô jogando. Tô... O... O... Zagueiro não conseguiu. Beleza. Noé. Mano, o Noé é bom, cara. E essa cartinha tá com 101 de over. Bacana. Nossa, selecionou o cara lá da frente. Ó. Aqui, ó. Caraca, velho. E esse... Viu que esse passe nem era aí, mano? O passe era lá, tipo... Beleza, ó. Savit. Savit tá sempre aqui, mano. Roubando a bola. Logo ele é destruidor de jogada, né, mano? Então. Beleza. Aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Beleza, ó. Dixon. Aqui, ó. Isso. Chega na bota, mano. Não dá espaço, não. Beleza. Ó, lá. Tá aqui, ó. Nossa. Vai. É, ó. Não. Eu também fui muita atua. Em vez de ter... Dado um passe simples, Eu fui colocar um passe atrás. Aí não dá, né, mano? Tá aqui, ó. Show. Bullet. Daqui, é gol. O goleiro pegou. Cantinho, mano. Quer saber, mano? Eu vou colocar ele pra subir. Função da partida? Será que... Olha, ele cabeceia 96. Negócio que ele é um pouco lento. Pra voltar a marcar, mano, ele vai complicar um pouquinho. O que eu tô fazendo aqui? Não faça no time de vocês. Não coloque zagueiro pra subir. E se colocar, não coloque o mais lento, filho. Eu coloquei o mais lento de todos. Mas é isso. Vamos lá. Vamos ver aqui. Essa bola que eu tô cobrando tá subindo muito, né, mano? Antigamente vinha bem na primeira trave. Agora tá em Luna segunda. Beleza? Ó, essa bitch. Acosta curta. Ele carregou demais, né? Carregou muito. Caraca, cacá. Tá ousado, hein, mano? Tá ousado, filho. Sabite. Beleza. Cacazinho. Cacazinho ousado, mano. Beleza. Ó. Gabi. Isso. Eto'o. Vai. Coloca aqui, ó. Ah, como que o cara pegou isso, mano? Tá brincando. Beleza. Isso, vai. Dada. Não! Ah, tinha passado pelo Delint, cara. Beleza, 1 a 0 A gente teve outras oportunidades Tá faltando esse gol, filho A gente vai se apertar no final Isso, só beat Costa cu Tá, ó Isso Isso, nada Ah, daqui é impossível, mano O Schmeich levar um gol daqui Então Lá Caraca, velho Tem que passar duas vezes pelo Delete Ele foi vendido em uma E, tipo Ele se recupera de uma vez Beleza Ó, Gab Messi Ah, é Dandes De novo, mano Tá Agora Messi O cara vai tentar dar um toque aqui, ó Delete Isso Vai, Messi Ó, só dá um toque aqui Na bunda do cara Esse negócio ficou estranho, né O toque foi aonde? Meu amigo Tenho certeza que só nesse segundo tempo aqui Teve umas 50 interceptações, mano Interceptação e desarme Tô falando pra ti Vamos ver aqui Como foi Cara, não é possível, mano 12, 8 A sensação é que o jogo tá travado o tempo todo Mas só contou 12 interceptações e 8 desarme Não foi dessa vez que eu consegui meu lendário Mas ele vai vir, filho Ele vai vir É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau